Fala galera, voltando aqui para mais um teste para vocês, vamos fazer mais um benchmark aqui, dessa vez trazendo o grid aí, todo mundo sabe que é uma puta de um jogo e tem um dos melhores desempenhos assim, os melhores portes que temos aqui, aqui nós surgimos com 12, então vamos aqui fazer um benchmark rapidinho aqui, opções, gráficas, então vamos fazer aqui já da uma vez, já vamos colocar no Ultra, deixa eu ver aqui na qualidade de lançado aqui, confusão de dente, clube, tecido, cobertura do chão, então a maioria está no Ultra, já medindo menos a cobertura do chão aqui, então vamos manter assim mesmo, vamos fazer um benchmark aqui. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.